Olá, nível 1! Vamos começar as nossas atividades de hoje? Sim! Para isso, vocês vão assistir um vídeo super divertido, um vídeo que fala sobre as árvores frutíferas. Então, assistam com bastante atenção que já já a professora Stephanie volta para realizar uma atividade junto com vocês. Música Uva, carreira, coco, coqueiro, vingar, vingazeira, xambo, xandeiro, jabuticaba, jabuticabeiro. Música Banana, goiaba, maranja, maçã, mamão, abacate. Limão, tomate, caju, bu, manga, feira, amora, franga, figo, mexica, açaí, sabutica, tangaba, Música Gostaram do vídeo? Legal, não foi? Agora, vocês vão realizar uma atividade na apostila. A página é o número 23, o 2 e o número 3. Vamos lá? A tia Rogério vai falar para a gente como ele avançar essa atividade. Observe com bastante atenção as imagens das árvores e colhe o adesivo correspondente ao fruto de cada árvore. Na página 210, o 2, o 1 e o 0, vocês irão destacar as três frutas que estão aí, os adesivos. E aí voltem lá na página 20 e 3. Isso, vocês vão observar cada árvore. Por exemplo, a primeira árvore. Que fruto essa árvore dá? Isso, maçã. Aí você vai colar o adesivo da maçã no quadrado em frente a essa árvore. E os demais vocês vão realizar aí, tá bom, bonita? Agora, meu irmão, abram a apostila nesta página aqui, 160 e 1. O 1, o 6 e o 1. O que será que é para fazer nessa tarefa? Fazendo em casa. Escolha duas pessoas da sua família para responder a pesquisa. Anote o nome da pessoa e o nome da fruta de que ela mais gosta. Não se esqueça de escrever da sua maneira. Depois, faça um desenho para ilustrar a fruta. Então, nível 1, olhem aqui. Nós temos duas colunas. Então, na primeira coluna, vocês irão colocar na linha de cima o nome da pessoa que vocês escolheram. E na segunda linha, o nome da fruta que a pessoa mais gosta. E aí, nessa parte de baixo, vocês vão fazer o desenho da fruta que a pessoa escolheu. E assim, vocês façam a mesma coisa na segunda coluna. Combinado? E aí, vocês vão fazer o desenho da fruta que a pessoa escolheu. E aí, vocês vão fazer o desenho da fruta que a pessoa escolheu. Obrigado.